Eu sou o único cara que nunca fumou maconha e tem larica. Uma coisa incrível, cara. Ô, Regis, você era fã do Tim Maia? Gostava ou não? Conta aí pra gente. Não, eu nunca fui fã. Aliás, eu nunca fui fã de nada, né? Porque eu não sou idiota. O cara, você fala que eu sou chato. Mas, assim, o Tim Maia... O Tim Maia é um cara muito glorificado, né? Mas, assim, a discografia do Tim Maia, nos anos 80, ela é muito irregular. Coisa boa e coisa ruim, né? Eu lembro do Nuvens, é um disco bom dos anos 80, mas ele gravou uns outros, cara, que ele não tinha dinheiro pra fazer produção e a capa era ele na garagem da casa dele, em frente ao carro. Era um negócio terrível, assim. Agora, a produção do Tim Maia nos anos 70 é irretocada. Tem o radical lá, o racional, né? Racional. Imunização racional. Mas, Tim Maia também é um cara que pegava muita música emprestada, viu? Pra não dizer outra coisa. Dá um exemplo aí, vai, de uma música que você... Era daquelas músicas black americanas? É, porque o Tim Maia, ele morou um tempo nos Estados Unidos. Como não tinha internet, mas vários caras que a gente trabalhou na época de anos 80, a gente não conhecia as coisas, trazia, falava, nossa, é gênio, né? É, é verdade. Stand-up americano é que o nego traduz e faz aqui como... É, 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 exatamente. Tem muita gente que faz isso. Mas só o Tim Maia gostava de pegar música emprestada ou bastante gente pegava? Seixas, Raul Seixas, Raul Seixas pegava, a grande parte das bandas dos anos 80 também pegava a ideia emprestada, não, 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 não adianta, não se preocupem com isso, todo mundo pegou, não, todo mundo pegou. Renato Russo não pegou, Renato Russo não pegou, ou pegou? Pegou, ele falou que sim, pegou. Não, ele surrupiou, né? Pegaram. Pegou emprestado. Fala uma do Legião aí que você... Ainda é cedo. Ainda é cedo. Será? De quem? É, pegou emprestado. Pegou emprestado. Aquela fase do Universo em Desencanto, que era uma seita, né? É, aquela fase racional. Então, mas você acha que contribuiu ou deu uma desacelerada pra ele, pro Tim Maia? Não, na verdade foi um hiato de tempo e de loucura, que é o que normalmente... Ele tocou uma voz boa porque ele parou de beber, fumar, usar drogas... Não, e o disco é sensacional, as gravações são sensacionais. A letra é pregação, né? Sim, tanto que inclusive tinha sempre aquela coisa do leia o livro, o universo... Mas eu acho que não contribuiu não, porque inclusive quando ele se arrependeu, ele continuou gravando discos legais, assim. Só que na hora que entrou, nos anos 80... Começou tecladão, bateria, eletrônico... É, não, e começou um boicote também a ele, né? Porque ele não aparecia no show, sabe? É verdade, essa história não é mito. O Raul Seixas, Tim Maia, João Gilberto, os caras davam canos... Eu já contei essa história aqui, que é muito boa, eu trabalhei na Band, que é do mesmo grupo aqui, e teve uma festa de aniversário da Band com o Tim Maia, né? E aí, já sabiam que ele não ia de avião, já sabiam um monte de coisa, mandaram um carro da Band, que eles carram com o logo da Band até o Rio de Janeiro, era um carro bacana, uma bonanza, né? Que era um carro bem legal. E aí foram buscar o Tim Maia, ele veio, tranquilão, chegou, beleza. Só que ele pediu pra parar no posto, no posto de gasolina lá da BR lá. E falou assim, todo mundo reconheceu o Tim Maia no posto de gasolina, né? Aí ele chegou pros caras e falou, ô, tamo sequestrando, tamo sequestrando o Tim Maia. Queriam matar o motorista, cara, sacanagem. As histórias do Tim Maia são espetaculares. E aí Obrigado.